Eu quebro agora essa macumbaria que foi feita, cai por terra, agora, 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 no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém e amém. A irmã sabe né, aquela torção no seu pé não foi a toa, aquele mistério na sua unha não foi a toa, viu? Continua orando, pega o charro de azeite, compra, se não tiver, ora por ele na autoridade de vocês dois e vai em volta da casa e joga aquele azeite, em volta da casa, viu? Em nome de Jesus, pode ir.